Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vai, vai, vai Vai, vai Acorda ali Acorda ali Vai, vai Passa o banho lá embaixo Vai, vai, vai Vai pra frente Segura a porta Agora tira a porta Passa o banho lá na frente O que é que passa? Passa o banho lá perto Passa o banho lá Passa o banho lá Passa do banho lá Parceram O que é que passa aí E aí Ah, é que é que existe aí, né É que existe aí Vai, 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 vai Ufa, vai Joga, joga, ela vai pra frente Passa a loca a frente, vai Deixa ele passar loca a frente Deixa ele passar loca a frente Deixa ele passar longa a frente Tá ganhando a joga ela, você tá Tá funcionando Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL